Fala galera, aqui é o Marcio falando, me trazendo mais um vídeo de vídeo pra vocês Dessa vez trazendo uma pintura digital, lembrando que essa pintura desse desenho não é meu, não é da minha autoria Eu apenas criei um esboço em cima de uma referência que eu peguei lá no Pinterest Só pra me trazer um treino de pintura digital Essa tecla que eu fiz de pintura digital é uma tecla que eu mestrei dos cursos que eu fiz de pintura digital E com algumas coisas que eu fiz do dia a dia Então eu utilizo nessa primeira etapa aí Adobe Illustrator pra fazer a Lineart E depois fecho, finalizo a arte Librando essa Lineart do Adobe Illustrator pro Adobe Photoshop E fecho toda a pintura digital lá no Adobe Photoshop Pode ser feito todo em um aplicativo Posso fazer tudo pelo Adobe Photoshop? Posso, posso fazer a Lineart com o Adobe Photoshop também Adobe Photoshop pra fazer a parte de Lineart e você não premer muito a mão É um pouquinho mais chato Se você usar a pintura, você consegue até fazer isso né Convertendo a pintura em um braço Você consegue, demora um pouco mais O processo é um pouco mais demorado Mas dá pra fazer E como eu estou querendo um pouco mais de agilidade pra decisão nesse sentido Eu faço o Adobe Illustrator A parte de Lineart E a pintura digital fecha no Adobe Photoshop Também dá pra fazer muitos problemas Com o Paint Tool Site Com o Sketchbook O Sketchbook O Paint Tool Site Eu ainda prefiro um pouco mais Porque ele tem aquela parte de baixo de subrede Onde você consegue trabalhar um pouco mais com a parte do desfoque E brincar um pouco mais com as layers Mas nada te impede de usar o outro problema E aproveitar esse gancho pra lembrar vocês Que tem um curso de introdução de pintura digital Onde ele, o Moscardinho Onde ele vai te ensinar Passo a passo como você fazer a pintura digital Peixe com textura Com calamento, reabilização Tudo isso Passo a passo Biabá a única exigência que ele impede Lá no curso é Você tem Adobe Photoshop Instalado na máquina E uma mesa digitalizadora Se você já tem uma certa experiência E quer melhorar ainda o seu traço O curso é pra vocês E pra aquelas pessoas que não sabem nada Só sabem Tem um desenho lá Quer pegar um desenho de papel e transformar aquele desenho digital Esse curso também é pra vocês Tem um modo onde vai te explicar Como é que funciona Qual a do Photoshop Qual as ferramentas básicas Que você vai precisar Utilizar pra pintura E assim por diante Beleza? Então, os interessados é só olhar aí no link da descrição Ou no primeiro comentário fixo Galera, o vídeo tá ficando muito longo Espero que vocês tenham gostado Compartilha aí pra me dar uma força Deixa o seu like Um forte abraço a todos E valeu Tchau Tchau Tchau